Tem uma coisa que a mídia batia muito, que era um discurso oficial da mídia, que era a história de classificar os vândalos, a ideia dos vândalos que em junho ficaram muito evidentes porque são as pessoas que estão lá na linha de frente. Nesse período também, uma coisa que já existe mundialmente, que são os black blocs, eles fortaleceram muito aqui no Brasil. O black bloc é tipo uma tática, vai surgindo lá na Alemanha nos anos 80 e aqui no Brasil vai ser utilizada em alguns momentos como uma tática de dispersão e de não identificação para que a gente não seja identificado nas manifestações. Então é meio que uma tática que a gente pode ir para a manifestação sem a camisa no rosto e tal e fica tranquilo e depois coloca caso a polícia venha agredir a gente, a gente vai ser a linha de frente que vai defender a manifestação. Na verdade vai ser uma continuidade de um processo de autodefesa dos trabalhadores. O black bloc é só mais um desses elementos. E na verdade o black bloc vai ser chamado assim pela mídia, mas os próprios manifestantes só vão entender que são black blocs depois de muito tempo. são muito jovens, são jovens de 16, 18 anos, 17, 18, 19 anos que de repente se indignaram, ficaram indignados com isso e conheceram essa tática e adotam essa tática como meio. A gente acha que a ação direta é algo válido, com certeza, em diversos momentos a gente utilizou da ação direta e utiliza da ação direta como um mecanismo de pressão também. Mas existem casos e casos, tem casos em que o pessoal exagera um pouco, marca a concentração, aí no local a menos de 100 metros do local de concentração já começa a depredar os símbolos do capitalismo, os bancos, sei lá, placas da Coca-Cola, McDonald's, esse é o objetivo deles, de atingir o símbolo do capitalismo. E aí, bom, isso teve um discurso da mídia muito forte que depois foi rebatido pelos movimentos e aí ficou meio no ar isso. Mas é uma tática que a gente reconhece como legítima, apesar de que haverem alguns exageros em alguns momentos. Eu acho que é de analisar quem de fato está perdendo com isso, porque a prefeitura não vai perder muito dinheiro porque alguém jogou uma pedra. E é simbólico jogar uma pedra na prefeitura, é simbólico jogar uma pedra no banco, que está ganhando muita grana em cima de toda a coletividade da cidade. Então, acho que são atos diretos, de maior impacto, às vezes mais agressivos, mas que simbolizam uma desigualdade. E não necessariamente ali são um crime, mas sim uma forma de simbolizar a indignação.